O que é o caso? O que é que isto quer dizer? Não sabemos. Acho que nem eles sabem. Não deixa de ser sintomático e eles não pediram nada. Porque existem modos de pedir, seja aquilo que for. No caso de pedir uma reabertura do processo, só é necessário reabrir um processo, como há pouco falávamos. Se houver provas, se houver alguma coisa que faça, que crie expectativa nas autoridades, que é possível chegar a um resultado positivo. Aquilo que eles fizeram foi pôr na sua página da internet, pedimos às autoridades, mas não pediram. Porque pedir era preciso ter dado, entrada na Procuradoria ou na Polícia Judiciária, um pedido. O que não aconteceu. Eu penso que existe aqui uma espécie de um embuste entre... Esta investigação, apesar de ter sido inconclusiva, eu estou a encarer que foi das melhores investigações nos últimos tempos da Polícia. E foi porque é a investigação mais sindicalizada, ou mais sindicada a nível mundial. Foram feitos, na altura, quase 400 CD's com todo o processo. Estamos a ver a página dos McCann. Foram distribuídos a todos os órgãos de comunicação social, aos advogados, e a Polícia Inglesa tem seis investigadores, desde que o processo foi fechado em Portugal, a analisar o trabalho da Polícia Portuguesa, no sentido de encontrar novas pistas. Até este momento encontraram zero. Não encontraram nada que nós pudéssemos ter feito, que desse outros resultados do que aqueles que deu, nem alguma diligência... E andam a entender que a Polícia Inglesa está a conseguir ver a investigação numa outra perspectiva. Até hoje é capaz de estar a ver há três anos, que está a ver, mas ainda não viu. Ou pelo menos viu, ainda não disse o que viu. Aquilo que até agora foi feito foi... Já chegaram a Portugal informações de outras polícias, no sentido sobre... E essas diligências, quando lá está a troca de informação, são imediatamente feitas, e o resultado foi sempre negativo. Até porque a Polícia Inglesa, nomeadamente, e os McCann, partem de um erro grave, que tem a ver também com o retrato de robô que falávamos há pouco. Continuam a procurar hoje, Mary McCann, se é que ela existe e está viva, continuam a procurar Mary McCann com a cara que ela teria há seis anos atrás. A Ana sabe, porque a mãe tem filhos pequenos como eu, que seis anos na vida de uma criança é uma enormidade. Ela deixou de ser um bebetinho, não é? Ela deixou de ser aquela criança que... Ela deixou de ser uma menina de dez anos. Dez anos. E com um... É uma pré-adolescente, praticamente. E com um corte de cabelo diferente, com formas de rosto diferentes. E, portanto, quando se vem dizer que houve um avistamento de Mary McCann, e que a menina que foi vista em Marrocos, ou que foi vista nos Estados Unidos, é igual àquela que desapareceu... Este que estamos a ver é o retrato de robô que os McCann fizeram, não este, mas aquele que estava com o vestido azul. Não, que ele fizeram não, que uma empresa de investigação fez, mas que os McCann não aceitam. Mas que pode estar longe da realidade. Os McCann não aceitam porquê? Porque entendem que a filha deles não teria aquelas formas hoje. E essa é a dificuldade, aqui não é bem um retrato de robô. O que há aqui é um outro programa informático, falávamos, não de retrato de robô, mas de envelhecimento da fotografia. Ou seja, quem inventou este programa vem dizer é que é possível, a partir do momento em que nós nascemos, pegar numa fotografia, ir envelhecendo a fotografia e prever como é que nós vamos ser daqui a 10, a 20, a 30. Isto já se mostrou profundamente desatualizado. E nós na Polícia já fizemos vários testes disto, que é pegar numa fotografia quando nós tínhamos 15 anos e envelhecê-la para a idade que temos hoje. E ficam diferentes, muito diferentes. Houve uma vez que eu trocava de certeza, porque era muito mais bonita agora, segundo o investimento da fotografia. E portanto, trocava... E isto demonstra-nos o erro que existe aqui. Nós não podemos falar destas coisas. Nós estamos a falar do avanço da técnica. Mas a técnica às vezes não avança tanto como nós gostávamos, nem chega aos pontos que nós gostávamos que chegassem. E portanto, é necessário ter algum tipo de sensibilidade. Eu acho que o que se passa aqui, repare que os McCann estão a gastar, e as autoridades inglesas, uma brutalidade de dinheiro, os resultados são zero. A investigação deles já custou oito vezes mais do que a investigação portuguesa feita. Os resultados foram muito menores. E repare que quando eles dizem na página da internet, nós em Portugal temos uma equipa de investigação que é uma agência de comunicação e um porta-voz. Isto é um erro. Os processos de investigação... Os processos de crime, a investigação criminal, não se resolve nem na praça pública, nem nos jornais, nem na televisão. Acha que os McCann fazem... Eu acho que há uma estratégia... Há uma estratégia para a opinião pública? Eles saíram do processo claramente fragilizados. Porque há uma situação que é a questão da reconstituição da noite, e que eles se recusaram sempre a fazer. E a reconstituição, como vimos também já há pouco, coloca no momento em que se dá o crime, onde é que eles estavam, para ver se aquilo que eles estão a dizer, e não é nenhum tipo de suspeita. Repare, para ver se onde é que eles estavam, podiam ou não controlar a casa, ver a janela. Porque, segundo o que eles dizem onde estavam, e depois nós fizemos a reconstituição, é impossível daquele sítio ver a casa onde a menina desapareceu. Tal como o outro dizia que não via o GNRs e depois provou-se que via. E, portanto, era necessário fazer essa reconstituição. E eles recusaram, mais ainda, recusaram prestar qualquer tipo de declaração às autoridades portuguesas, a partir do momento em que foram considerados suspeitos. Eu aí tenho a posição antagónica. Se o meu filho desaparecesse, eu não me importava nada que me considerassem suspeito, desde que o encontrassem. Até me podiam prender, encontrassem-me era um rapaz. Quando nós nos refugiamos no silêncio, que é normalmente a arma do arguído, para não ser agarrado, mas é o nosso filho, ainda choca ligeiramente mais a situação. E, portanto, por esta situação eu entendo que os McKinney saíram de Portugal altamente fragilizados. Portugal e para o mundo todo, porque toda a gente percebeu isso. E depois tem uma outra situação ali, grave, no nosso entender, que é o fator de eles serem, de alguma forma, suspeitos de terem acontecido alguma coisa. E eles querem, à força toda, abrir ou reabrir o processo, de forma que demonstre que a média ainda está viva. Eu estou convencido que se o processo for reaberto, nunca mais teremos notícias dos McKinney. Mas é apenas a minha opinião. Muito bem. Vamos ficar a aguardar. Conselho que os McKinney não vão parar este processo e, enfim, pelo menos esta página na internet.